E aí, tranquilo? Faz tempo que eu não faço vlog Na verdade, eu não costumo fazer vlog Vou até criei um outro canal Justamente pra poder fazer vlog Que eu não gosto muito de misturar um conteúdo com outro Uma vez que o canal aqui É pra gente falar sobre música Mas a verdade é que, pela primeira vez na minha vida Eu tô vivendo a minha vida como se Eu não precisasse planejar a minha vida, tá ligado? E pra mim isso tá sendo a melhor coisa Eu fui mandado embora, tá ligado? Do meu trabalho principal Eu tenho mais de um trabalho, na verdade Mas a minha principal fonte de renda Eu não tenho mais Então, eu não sei exatamente o que vai ser da minha vida Tirei a minha cidadania, né? Minha cidadania italiana E uma das opções é eu pegar Mudar minhas coisas E ir embora pra Europa, passar uma temporada por lá Tá ligado? E eu não descarto essa possibilidade Talvez daqui uns meses eu faça realmente isso Mas eu não tô planejando Eu não tô contando com isso, tá ligado? Apesar de eu ter perdido meu trabalho E eu estar com os dias contados Com relação a não trabalhar Eu tô suave, tá ligado? Eu não tô com medo de não conseguir outro trabalho Eu não tô com medo de arriscar alguma coisa e não dar certo Eu sempre vivi a minha vida planejando tudo Eu sempre pensei Não, eu tenho que fazer uma faculdade pra me formar logo E ficar livre logo Mas a verdade é que eu não fico 100% contente Trabalhando com a engenharia, tá ligado? Apesar de eu ter feito engenharia por 5 anos E é impossível você ser um diferencial Quando você faz algo que você não gosta de verdade, tá ligado? E eu acho que é esse que é o problema da gente hoje em dia De todos, né? Porque todo mundo fica pensando Não, eu tenho que fazer uma faculdade Eu tenho que descobrir o que eu quero ser Meu, por que a gente não simplesmente vive a nossa vida, tá ligado? A gente fica planejando todo segundo Como se tudo tivesse que ser daquele jeito que a gente quer A gente sempre planeja sim A gente tem que correr atrás? Tem que correr atrás Não tô falando que você não tem que correr atrás Se você acha que você tem que fazer isso Corre e faz isso, tá ligado? Mas planejar todos os segundos da sua vida Todos os anos Eu acho que isso às vezes acaba sufocando a gente Porque a gente cria muita expectativa E a verdade é que nem sempre a gente alcança Aquilo que a gente quer, tá ligado? Então às vezes talvez seja melhor a gente viver A nossa vida sem colocar pressão nela E é isso que eu vou começar a fazer a partir de agora, tá ligado? Eu não vou mais esquentar minha cabeça Eu simplesmente vou viver Não sei o que vai acontecer comigo no próximo ano E pra mim isso tá bom, tá ligado? Porque eu não preciso saber Eu preciso viver a minha vida Eu fico pensando lá no futuro E acabo não vivendo o momento de agora Que é o mais importante Eu tô aqui agora, tá ligado? Igual você, você tá aí agora E você tem que aproveitar esse tempo que você tem E a gente nem sabe Exatamente se a gente vai estar aqui daqui a um ano, tá ligado? Então, o que a gente tá esperando pra viver a nossa vida? Acho que a gente só tem que pegar e viver, meu Você tá afim de pegar e descer pra praia no final de semana? Pega e desce pra praia no final de semana, tá ligado? Você quer tomar uma cerveja na sua casa? Toma uma cerveja na sua casa Você quer sair pra conhecer pessoas novas? Saia pra conhecer pessoas novas Mas não fica planejando cada minuto da sua vida Como se fosse uma real necessidade De você ter que fazer aquilo, tá ligado? Não, não coloque essa prisão em você Bom, eu acho que era isso que eu queria falar Começar a viver a minha vida assim Eu vou ficar tranquilo Eu não vou me estressar E que a vida é muito curta Pra gente ficar se estressando diariamente E é isso aí Se inscreve no canal Tchau